Fala madruguinhas! Final da Libertadores chegando em que jogão? Atlético Paranaense e Flamengo. Pensando nisso, a Betfair disponibilizou duas super promoções, tá? Pra você que acredita que o Flamengo será campeão, ela oferece uma odd de 6 pra que isso aconteça. Ou seja, com apenas 10 reais você consegue um retorno de 60 reais. E pra você que acredita na vitória do Atlético Paranaense, ela oferece uma odd de 25. Ou seja, com apenas 10 reais você consegue um valor final de até 250 reais. Dá pra pagar o aluguel ou não dá, madruguinha? Lembrando que esse valor é acreditado em forma de bônus, tá? Na sua Sportbook, que é a casa de apostas da Betfair. Então vou deixar os dois links aqui embaixo, tá? Se você acredita no Flamengo, clica aqui no link e participa dessa promoção. E se você acredita que o Atlético levará essa taça, só clicar no outro link aqui e participar também dessa super promoção. E lembrando, hein? Deus ajuda quem segue o Madruga. Vem comigo e bora pro Grim!